Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e para quem já é meu amigo, meu parceiro, toca aqui. Tamo junto mais uma vez, rapaziada. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa atualização que teve, né? Da 4.4.0. Mano, a primeira coisa que eu notei aqui, vou falar bem a verdade para vocês, é o uniforme do meu time, mano. Que já era bonito, agora tá muito mais bonito, mano. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre as novidades aí que rolou no PES Mobile aí, né, mano? Galera, vou falar bem a verdade para vocês. Eu tô jogando um modo aqui offline. Comenta aí se é só eu que notei isso aqui, cara. Tá muito mais fácil driblar, mano. Na moral, mano. Já que eu tô conseguindo fazer uns dribles aqui no offline, não sei no online. Depois tem que dar uma testada aí, ver se isso daqui também vai funcionar também no online. E, galera, não sei, mano. O offline é uma coisa, né? Vamos ver no online. Cara, gostei. Teve atualização do Neymar, do Cristiano Ronaldo e entre outros jogadores aí. Vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer o Neymar aqui, ó. Olha, esse aqui é o Neymar. Então, o Neymar já não tá mais com o cabelo rosa. Olha só, mano. Tá muito mais fácil driblar, mano. Olha só, ó. Olha só, galera. Ó, ó. Muito mais fácil, mano. Cadê? Cadê o Messi? Que é um dos jogadores mais... Que dribla mais fácil aqui, galera. Ó, Cristiano Ronaldo. Ó o Messi. Ó. Ó. Cara, tá muito facinho driblar, mano. Ó, ó. Olha, galera. Muito fácil driblar, galera. Garela. Ó, até falei errado, mano. Vamos ver no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo também mudou a face dele, galera. E tá bem bacana. Vamos lá ver se eu consigo trocar aqui no Cristiano Ronaldo. Ó. Ó. Mano, tá muito fácil driblar, mano. Apesar que isso aqui nem é drible, né? Mas, ó. Ah, cara. Aqui é ruim pra fazer, cara. Tentar fazer um drible aqui rapidão, galera. Vamos ver se... Cara, eu não conseguia fazer isso aqui no offline. Juro pra vocês, mano. Ó, vamos ver. Ó, ó. Ó, ó. Ó, passar o pé por cima da bola. Ó. Olha só, velho. Muito mais fácil driblar agora, galera. Muito mais fácil. Eu posso estar totalmente errado. Ó. Cara, eu não conseguia fazer isso aqui, velho. Ó. Cadê o Messi? Vamos ver. Vou trocar no Messi. Que o Messi... Vamos colocar no Neymar. Que o Neymar também dribla. Bom, então... Vocês viram aí que mudou algumas faces aí, né? Do Cristiano Ronaldo, do Neymar e outros jogadores também. E, ó. Vamos ver o Neymar. Ó. É um dos que mais dribla. Ó, mano. Ó. Cara, o que que é isso, mano? Ó, ó. Meu amigo, eu não conseguia fazer isso no offline, velho. Na moral mesmo, mano. Cara, a Konami arrumou isso aqui, ficou muito show de bola. E vocês estão vendo aí que a face do Cristiano Ronaldo e do Neymar, daquela mudadinha básica. É... É... Também... É na jogabilidade. Já vi que a jogabilidade ficou muito legal. Vai aparecer algumas coisinhas ali. Depois a gente vai entrar no menu principal ali, rapaziada. Vocês vão ver. Vamos ver. Vou tentar mais um drible aqui, ó. Com o Messi. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo, né? Que eu tô jogando no controle. Acho que na mão é mais fácil. Ó. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vamos ver. Tô aqui no Walker. Vamos ver o Cristiano Ronaldo. Vamos ver o Cristiano Ronaldo. Olha só. Ó. Que isso, mano? Meu amigo, muito da hora. Então vamos lá pro menu principal lá, rapaziada. Ver o que mais mudou no jogo, beleza? Vamos lá. Então beleza, rapaziada. Chegamos aqui no menu principal. Vamos receber aqui as nossas... É... Mãe das My Club. E também o Black Ball, né? Que a gente ganhou aí grátis da Konami. Muito legal. Depois eu vou ter que estar comprando as minhas moedas My Club aí. Nem sei como é que tá a situação aqui das minhas moedas My Club aqui, né? Olha a moto passando, cara. Você é louco, mano. Você não é uma moto, mano. Então tá aqui, rapaziada. Eles arrumaram alguma coisa aí. Informações importantes da atualização 4.4.0. Deixa eu ver se é aqui, mano, que eu tava vendo. Não, acho que não era aqui não, rapaziada. Deixa eu olhar aqui certo aqui. Deixa eu ver, mano. Tem uma informação aqui que era bem legal, mano. Anúncio de atualização. Deixa eu ver. Aqui, galera. Ó. Então o que veio aí nessa atualização? Veio nomes de clubes atualizados. Uniformes de clubes atualizados. Emblemas de clubes atualizados. Modelo de rosto atualizados. Retrato de jogadores novos. Muito legal. Retrato de técnicos novos. Retrato de jogadores novos. Muito bacana, galera. Essa atualização, se eu não me engano, foi 100 megas. 100 e pouquinho, né? Megas ali. E, mano, gostei. Algumas, ó. E alguns outros erros foram corrigidos. Muito legal, ó. Na jogabilidade. Muito bacana. Isso aqui, mano. Gostei, galera. Gostei mesmo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui, rapaziada. Bom, a gente viu que os uniformes ali, o meu uniforme já foi atualizado. Gostei pra caramba. Comenta aí o que você viu, galera, de alteração no jogo. O que você também gostou nessa atualização. Depois vou estar fazendo uma partida aqui online pra ver como é que tá essa bagaça também. E, mano, a gente tem que ir testando pra gente ver o que melhorou no jogo, né? Bom, deixa eu ver aqui. Beleza. Show demais. Bom, esse daqui é normal, né, galera? Aqui nada muda. Vamos ver aqui os empresários. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Hoje não tem box draw. Tranquilo. Recebemos aqui a nossa Black, né? Nossa Black Balta aqui. Já vou abrir ela daqui a pouco, rapaziada. E também temos aqui o Iconic Moment, né, mano? Então tá aí o... Como é o nome desse cara aqui? O Van... Van de Basten. Não, é Van Basten. Van Basten, né? Muito bom jogador. Esse cara aqui, eu não sei o nome dele, mas olha só. Parece ser um bom volante, né? Parece ser um bom volante aí, ó. Um bom jogador. Gostei. É, mais ou menos, né? É bom, é bom. E o melhor aqui, pra mim, na minha opinião, é o Gullet, né, cara? O Gullet não tem nem o que falar. Mano, o cara joga até de zagueiro, velho. Olha aqui a posição que o cara atua, mano. De zagueiro. O cara atua em tudo, mano. Só não atua nas laterais, né? Mas olha aqui, mano. Meio campo, atacante, meia atacante, segundo atacante. Você é louco, velho. O cara é muito monstro. Olha só isso aqui, mano. Olha o atributo do cara. É quase tudo verde, mano. Quase tudo verdinho, mano. Se nós tira o Gullet aqui, mano, é muita, muita, muita sorte. Então, rapaziada, eu gostaria que vocês comentassem aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Beleza? Vocês viram aqui que já mudou algumas paradinhas em alguns jogadores aqui. Por exemplo, aqui, ó. No hélice aqui também. Já mudou a face dele aqui já. Já vi aqui também do... Como é que é o nome desse cara aqui? Eu odeio esse cara aqui, velho. Eu odeio Zeco. Muito bacana. E já mudou, cara. Mudou algumas coisas daqui. Enfim, essa foi uma atualização, galera. Aqui a gente viu que realmente mudou os negócios, né? O que a gente... Não mudou muita, muita, muita coisa. Mas o que mudou a gente viu que deu pra reparar que realmente foi bem feito. Então, vamos lá, galera. Vamos em busca desses jogadores aqui. Na verdade, na verdade mesmo, nem vou gastar muito aqui, galera. Porque domingo vai vir uma atualização top aí pra gente. Então, nem vou ficar gastando muito aqui. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Desde já, já comenta qual foi o jogador que você conseguiu tirar, né? Comenta aí. Vai que você conseguiu tirar um jogador melhor do que o meu. Antes, vou abrir a Black, com certeza. Vamos ver quem tem nessa Black aqui. Mas eu acho que são todos normais, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, exatamente. São os mesmos jogadores, né, mano? Mano, deixa eu ver quem que eu não tenho aqui. Eu não tenho... O Ken aqui ainda não tenho. Acho que só. O resto tenho tudo, cara. Tenho todos eles. Ah, e o goleiro Alisson aqui também eu não tenho, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos abrir essa bagaça logo. Vamos ver. Tomara que a gente tenha sorte. Se vir do Brasil, meu amigo, pode ser o Alisson, hein? Vamos ver, vamos ver. Comenta também qual foi o jogador que você conseguiu tirar da Inglaterra. É do Manchester City. Será que é o Agüero? Camisa 10. É o Agüero, mano. Caraca. Top demais. Olha o meu uniforme, rapaziada. Que uniforme é esse? Caraca. Eu matei, mano. Eu tirei o Agüero, velho. Caraca, mano. Muito, 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 muito bom. Bom, levei sorte aí, mano. Não é querer falar não, hein? Agüero é monstro. Caramba. Camisa 10 aí. Hum, já começamos com o pé direito, hein, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tinha o Agüero ali, galera. Eu não tinha o Agüero. Bom, não tem como ver mais. Mas o Agüero estava entre os melhores ali, né? Entre os top 10 ali, se eu não me engano. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos ver quem que a gente vai tirar aqui. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Já faz aquela... Eita, quase que eu derrubei o celular aqui, rapaziada. Rapaz, calma aí. Calma aí, Negrete. Calma, vai com calma. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos ver qual jogador que a gente vai tirar aqui. Vamos gastar as nossas moedinhas MyClubs. Ai, garoto. Vai. Vem. Vem que vem, neném. Vamos ver. Da Itália, né? Claro. Vamos ver, vamos ver. Hum, cara. Eu não sei, mano. Eu estou vendo o pessoal tirar aí. Abrir esse empresário aqui. E parece que não vale muito a pena, galera. Na moral. Eu acho que não vale muito a pena abrir isso aqui, não, mano. Já vi o JL abrir. Já vi outros youtubers abrir aí. E não veio coisa boa. Posso... Ou pode até vir aqui, galera. Algum jogador bom aqui. Mas é muita sorte, mano. Muita sorte mesmo, mano. Olha só. Apesar... Caramba, como é que pode, né, mano? Nem tem muitos jogadores aqui. Como é que a maioria vem prata, né, mano? Olha. Não tem muitos jogadores aqui, galera. Mas vamos lá. Mais um giro. Comenta aí, rapaziada, qual foi o jogador que vocês tiraram. Quero saber. Vamos ver se alguém conseguiu tirar aí um Aikon. Vamos ver se a gente consegue tirar um Aikon agora. Tá bem, garoto. Vamos! Bola preta. É o Dzeko, mano. Só porque eu falei que eu te odeio, você veio, né? O safadão. Não, mas é o Dzeko? Mano, quem que é esse cara aí, velho? Eu acho que é o Dzeko. Dzeko. Ai, Dzeko. Só porque eu falei que eu não curto você, você veio. Tá bom. Tiramos dois bolas pretas aí já. Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, viu, mano? Tivei onde que tá o Dzeko aqui. Pelo menos ele é um bola preta, né? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Show demais. Poderia vir aqui o Colibali ou o Mertes. Mertes não, o Erice, né? O Erice eu não tenho ainda no meu time. Então poderia vir um desses daqui, né, cara? Poxa vida. Vamos descer mais uma vez aqui, ó. Ver mais. Vou descer mais aqui porque parece que deu certo, né? A gente desceu até o final e tiramos um bola preta. Agora vem um Ico, né, galera? Vamos lá. Mais um giro. Vem que vem, neném. Ai, ai. Ai, ai, ai. Coloca aquela música de suspense. Que agora vai que vem, né? Vai que vem. Então vem que vem, neném. Vem que vem, neném. Vamos lá, rapaziada. Vamo, 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 vamo. Ixi, o JL passou. JL passou a zica dele pra nós, rapaziada. Ih, já veio o goleiro de novo. Bola prata. Ai, meu Deus do céu. Bolinha prata. Eu não sei, galera. Eu não sei se compensa abrir isso daqui. Não sei de verdade mesmo, rapaziada. Vamo ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Vai ter algumas moedinhas aqui. Show demais. Vamos receber. Ah, lembrando que isso aqui também foi corrigido, né, galera? Parece que aquela pontuação lá que eu tava reclamando tanto lá, que a gente perde pra um cara no online. Parece que eles arrumaram, galera. Depois que eu vou fazer essa gravação aqui, eu vou estar jogando no online pra ver como é que ficou essa bagaça. Espero que tenha arrumado mesmo. E vamos ver. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Eu quero saber, hein, rapaziada. Quero saber. Quem tirou um like aí? Você fala, ah, né, gratinho? Eu tirei um like. Vou te dar aquele coraçãozinho, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Comenta aí o que você achou dessa atualização. Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu curti. Por enquanto, tô curtindo. Vamos ver depois na hora que eu jogar, né? Beleza, rapaziada? Então, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui! E aí